Um abraço especial ao nosso amigo Chico Wilson, um abraço também para todos os espectadores do Desperta Piauí. Nosso destaque hoje para essa matéria que nós publicamos no portal TV Piauí, o procurador pede que TRF1 reconsidere decisão e suspenda definitivamente a execução financeira do PROAJA. Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira argumenta que o Estado já conta com um programa regular de alfabetização na rede pública. O Ministério Público Federal pediu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região a reconsideração da decisão que autorizou a continuidade do PROAJA, Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos do Estado do Piauí, também conhecido como PROALMA. O programa teria cadastrado mais de mil mortos entre os alfabetizados. Bom, o procurador pede que seja reestabelecida a decisão da 5ª Vara Federal que suspendeu a execução do programa. Uma coisa interessante, quer dizer, o Estado criou uma lei para dar amparo ao programa e descumpre a própria lei que ele criou. Veja a que nível se chegou, né? Quer dizer, o que se pode esperar de um partido como o PT no poder, a gente sempre se surpreende com a capacidade criativa dessas pessoas. O procurador quer que a Secretaria de Estado da Educação forneça um mapeamento que permita identificar em quais localidades efetivamente exista a necessidade de alfabetização de jovens e adultos que não esteja sendo atendida pelo EJA, que é o programa regular financiado pelo governo federal e que conta no currículo da Secretaria de Estado da Educação. E aí o programa seria executado nesta localidade especificamente e não em todo o estado do Piauí, porque os indícios são muito claros de que os recursos estariam sendo utilizados com finalidade político-eleitoral ou eleitoreira, como se queira chamar. Bom, o procurador enfatiza que apenas para se ter uma ideia, 28 unidades escolares municipais de Teresina ofertam vagas para esse público de pessoas analfabetas, sem contar aquelas presentes nos mais de 200 municípios piauiense. Tal circunstância, associada a diversas outras impropriedades discutidas no âmbito das ações propostas pelo Ministério Público Federal, denota como cenário muito mais gravoso ao interesse público manter o programa na sua configuração atual, com desobediência à própria lei que o autorizou e que pode gastar em diminuto espaço de tempo centenas de milhões de reais do que suspender momentaneamente o seu andamento por cautela. Ou seja, é mais caro manter o programa nas circunstâncias atuais do que suspender, porque a relatora, ao garantir a continuidade do programa, disse que haveria um grande prejuízo com a sua suspensão porque as turmas já estavam formadas, não considera a situação de ilegalidade que o Ministério Público Federal já anotou, já recolheu, inclusive a partir de investigação autorizada da Polícia Federal e que mostrou que muitas dessas organizações contratadas, por exemplo, isso aqui é um outro fato que faz parte dessa questão do PROAJA, muitas dessas organizações sequer existem, elas marcaram um endereço, a Polícia Federal foi nesse endereço, chegou lá e não encontrou essas entidades. Então, há um risco muito grande e muito maior de prejuízo em se manter o programa. Bom, o secretário Ellen Gera gravou um vídeo para a imprensa, foi divulgado nos meios de comunicação, em que comemorou a liberação do programa, a continuidade do programa. Ele disse que se trata do maior programa de alfabetização da história do Piauí. O que eu acho interessante é que o cidadão faz uma declaração dessa e não treme nem a cara, sabe? Não sai nem do contexto ali, ele faz com cara dura, total. Segundo ele, o propósito é promover a alfabetização efetiva de cerca de 200 mil pessoas em todo o território estadual. O que eu tenho questionado é o seguinte, por que não antes? O PT está no poder há 20 anos aqui no estado do Piauí. Por que não realizar um programa de alfabetização em oportunidades anteriores, fora do período pré-eleitoral ou fora do período eleitoral propriamente dito, como nós estamos agora? O Piauí tem o segundo maior índice de analfabetismo do Brasil. E tudo isso como responsabilidade do partido que agora finge querer reverter essa situação justamente às vésperas de um processo eleitoral. É isso.